Se for por amor, eu mudo de mundo Vou morar lá em Plutão Se for por amor, eu faço de tudo Só pra ganhar seu coração O amor é mesmo assim Eu esqueço até de mim Pra ficar com você, eu mudo os meus planos Vou jogar boliche e parar com o meu futebol Pra ficar com você, eu trago as estrelas Vou buscar a lua e colocar do lado do sol Se for por amor, eu grito na rua Bem em frente ao seu portão Se for por amor, eu faço loucuras Só pra ganhar seu coração O amor é mesmo assim Eu esqueço até de mim Pra ficar com você, eu mudo os meus planos Vou jogar boliche e parar com o meu futebol Pra ficar com você, eu trago as estrelas Vou buscar a lua e colocar do lado do sol Pra ficar com você, eu grito na rua Pra ficar com você, eu mudo os meus planos Do lado do sol Do lado do sol Do lado do sol